O meu irmão Vitor Azine, que também tem um canal no YouTube, publicou recentemente um vídeo falando muito mal da aveia, porque você não deveria consumir. E parece que muita gente ficou irritadíssima com isso, mandaram várias mensagens ameaçadoras para ele, e ele ficou muito preocupado. Eu vou dizer uma coisa, eu também não gostei, porque eu gosto muito da aveia e consumo a aveia por muito tempo. Então eu vou fazer um vídeo aqui para responder ele se realmente a aveia é tão ruim para a saúde ou se ela é boa para a sua saúde. Vamos ver o que os estudos científicos têm mostrado a respeito dos benefícios da aveia e por que eu gosto de consumir esse cereal. E eu quero saber de você que acompanha o meu canal aqui, se você consome aveia. Se você consome, bota para mim qual a receita que você utiliza a aveia. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Eu sou o Dr. Gabriel Azine, se você não está inscrito no meu canal, já vai se inscrevendo, que aqui você vai achar muito conteúdo sobre saúde que você pode utilizar para beneficiar imediatamente a sua saúde. E não se inscreve de ativar as notificações para ser o primeiro a saber sempre que eu lançar algum vídeo novo por aqui. E existem algumas coisas que tem que ficar bem claras sobre a aveia. Primeiro, qual tipo de aveia você consome? Se é aveia em flocos, aveia em farelo ou aveia em farinha? Então quando é aveia em flocos, o que é? É o cereal prensado que faz o floco de aveia. Se é o farelo, é a casca da aveia. É a parte que tem mais fibra, uma fibra chamada beta-glucana, que tem muitas propriedades que a gente vai falar mais à frente. Agora, se você utiliza a farinha de aveia, é a parte mais rica em carboidrato. Então se você está em uma dieta para emagrecer, não é interessante você utilizar a farinha de aveia, porque tem alta quantidade de carboidratos na farinha. Outra dúvida muito comum que meus pacientes, meus seguidores têm, é se a aveia tem glúten ou não. A aveia que nasce lá na fazenda não tem glúten. Ela é um cereal sem glúten. O que acontece é que muitas vezes ela é estocada em locais onde se estoca o trigo. E por isso tem a contaminação dos depósitos de aveia com o trigo e ela pode apresentar traços de glúten, porque tem trigo na mistura. Agora, se você comprar uma aveia pura, que não foi misturada ou utilizou nada que é utilizado para armazenar o trigo, a farinha vai ser sem glúten. E é fácil você encontrar isso nos mercados, só procurando atrás da embalagem, se ela é livre totalmente de glúten. E o primeiro benefício da aveia é que ela é riquíssima em antioxidantes. Um dos antioxidantes mais conhecido é a venantramida, que é uma substância com alto potencial anti-inflamatório, diminui a sua inflamação no seu organismo. Antioxidante, diminui os efeitos negativos do excesso de radicais livres no seu corpo, ou seja, retardando o envelhecimento do seu corpo. Ela é anti-coceira também, é anti-alergênico e também anti-aterogênico, evita a formação de placas nas suas artérias. E por essas propriedades, a aveia é muito utilizada pela indústria de medicamentos, com produtos para o cabelo, produtos para pele, produtos para beber, porque ela alivia também a inflamação. O segundo benefício que eu quero falar hoje sobre a aveia, é que ela é muito importante para o controle dos níveis de glicose, de açúcar no seu sangue, e para a sua resposta à insulina, quando você come essa glicose. Ou seja, diminui a sua resistência insulínica. E se você aumenta a sua resistência insulínica, você pode se transformar num diabético e não conseguir controlar os níveis de açúcar no sangue. Então, a aveia tem pontos positivos referentes a isso, principalmente por essa fibra chamada beta-glucana, que está em grande parte na caixinha da aveia. Então, você encontra ela em maiores quantidades no farelo de aveia. Um estudo muito interessante, realizado em 2015, que é um estudo de revisão, que avaliou outros 14 estudos randomizados, duplo-cego, com controle, mostrou que diabéticos tipos 2, que são diabéticos que ficam diabéticos por resistência à insulínica, o corpo não consegue reagir à insulina e começa a aumentar a glicose no seu sangue, tiveram benefícios com o uso da aveia. O que aconteceu? Eles tiveram a diminuição de colesterol, diminuição do LDL, que é tido como mau colesterol, diminuição da hemoglobina glicosilada, diminuição da hemoglobina glicosilada, que mostra como está o controle da sua glicose nos últimos 3 meses, e diminuição também na glicose de jejum, que os níveis de glicose você tem logo de manhã, quando você acorda. E se você tem um bom controle, não pode ter níveis altos de glicose, porque você estava dormindo, não estava se alimentando, não tem porquê você ter níveis altos de glicose de jejum. O terceiro benefício é que a aveia é riquíssima em nutrientes, é nos cereais mais ricos em proteínas. Uma porção de 80 gramas de aveia tem em torno de 13 gramas de proteína, o que é bastante proteína. Além disso, ela tem diversos minerais, tem o manganês, que ela tem praticamente 190% de quanto você precisa de manganês por dia, ou seja, mais do que você precisa desse mineral tão importante. Ela tem magnésio, ferro, fósforo, zinco, ácido fólico, cobre, vitamina B1 e vitamina B5. O quarto benefício que eu vou falar com você hoje é que ela é muito benéfica do colesterol. A gente falou mais para frente, um artigo de revisão também publicado em 2014, mostrou que se você consumir 3 gramas por dia de beta-glucano, que é essa fibra que contém na casca da aveia, você consegue baixar o seu LDL, que é considerado mau colesterol, em até 20%. Então, muito interessante também para controlar os níveis de colesterol. O quinto benefício é que essa fibra da aveia é muito importante para você manter as suas bactérias saudáveis no seu intestino. A gente sabe que tem bactérias saudáveis, são principalmente as gramas positivas, e bactérias não saudáveis que podem crescer no nosso intestino, causando infecções, principalmente as gramas negativas. E a aveia é uma fibra, tem bastante quantidade de fibra, e essa fibra chega até o nosso intestino grosso, onde estão essas bactérias servindo de alimento. Então, ela é considerada um alimento pré-biótico, ou seja, um alimento que favorece o crescimento dos probióticos, que são essas bactérias benéficas. E com isso, a gente consegue evitar vários problemas, inflamação, alergia e doenças autoimunes. Então, muito importante para a saúde do seu intestino. O sexto benefício da aveia é auxiliar no controle de peso. A beta-glucana, quando chega no seu estômago, ela forma como se fosse um gel. Isso retarda o esvaziamento gás. O que é isso? A saída do alimento do seu estômago para começar a rodar pelo seu intestino. Isso dá uma sensação de saciedade muito interessante, e faz a pessoa comer menos. Outra coisa é que ela estimula a liberação pelo seu intestino de uma substância chamada peptídeo YY. Esse peptídeo, quando é liberado na sua corrente sanguínea, chega no seu cérebro e faz você parar de ter fome. Ou seja, ele dá uma sensação de saciedade, fazendo você se sentir satisfeito, auxiliando por isso no processo de emagrecimento. E o sétimo benefício da aveia, que eu vou conversar com você hoje, é auxiliar em pessoas que têm constipação. Então, se você fica mais de um dia sem o banheiro, você já está sofrendo de constipação, e isso pode ser um problema que pode ficar mais grave na sua vida. Pode afetar a sua saúde. E um estudo muito interessante fez o seguinte. Pegou idosos que sofriam de constipação crônica, ou seja, ficavam sempre sem evacuar muito tempo, e dividiu em dois grupos. Um grupo tomou o mingau de aveia todos os dias durante três meses, e outro não tomou. O grupo que tomou o mingau de aveia, diminuiu em 59% a utilização de laxativos, remédios utilizados para ajudar a evacuação, para estimular a evacuação. Enquanto que o grupo que não tomou aveia, aumentou depois de três meses, 8% a utilização de laxante, mostrando que a aveia pode ser muito benéfica para melhorar, para regularizar o seu intestino. Mas como nem tudo é positivo, a aveia também tem riscos. E alguns estudos mostram que ela tem uma substância chamada avenina, que é muito parecida com a gliadina do glúten. Então, essa avenina pode dar uma reação muito parecida com o glúten no seu intestino, provocando uma inflamação e a síndrome do intestino hiperpermeável, fazendo com que ele fique com as suas proteções diminuídas, deixando passar moléculas grandes para dentro do seu organismo. Isso pode aumentar a inflamação no seu organismo e também pode aumentar a ocorrência de doenças autoimunes. Então, se você tem problemas intestinais e piorou com a aveia, você deve parar de consumir isso pela presença da avenina, que pode estar causando uma piora dos seus sintomas. Outro problema da aveia é que ela tem grande quantidade de ácido fítico. O ácido fítico é considerado um antinutriente. Ele se prende aos minerais e vitaminas, evitando que você absorva esses nutrientes. Então, não coma aveia em todas as refeições, porque senão você nunca vai conseguir absorver de maneira correta todos os nutrientes. Então, se você vai utilizar aveia como eu utilizo, utilize apenas uma vez por dia. Escolha uma refeição para utilizar aveia. Porque os ratos, por exemplo, têm uma enzima chamada fitase, que quebra o ácido fítico inativando essa substância. Só que os humanos não têm essa enzima. Então, o ácido fítico, se for ingerido em grandes quantidades, pode prejudicar a absorção dos nutrientes. Eu quero pedir para você curtir esse vídeo, que vai me ajudar muito a crescer esse canal e espalhar uma mensagem sobre saúde para mais pessoas. E se você ficou até aqui, eu quero te oferecer meu e-book gratuito, que você pode baixar no meu site. Eu vou botar o link aqui em cima, o símbolo de um livrinho. E se você quiser saber quais são os meus suplementos prediletos, eu vou deixar uma playlist, uma sequência de vídeos aqui no YouTube também, que você pode entrar para ver quais são os meus suplementos prediletos. Muito obrigado por ficar até aqui comigo. A gente se vê no próximo vídeo.